Bora tomarmos café, 10h18 da manhã, 10h18 da manhã, vamos tomar café, a gente volta compre o pão e o pão de queijo, cadê o pão de queijo? Tá de meia. Misturou tudo aqui, tomar um café aqui, gente, já tem um tempinho que nós acordamos, mas tava todo mundo sem fome, agora que decidiu comer, aí o homem da buzininha ali passou e a gente comprou, o homem do pão, o homem do gás, lembra? Olha aqui, gente, que chegou aqui em casa, chegou aqui em casa não, chegou ali na minha vizinha que ela guardou pra mim, sabe, quando a gente tava lá em Sarandi, aí depois que a gente tomar café, vamos abrir pra gente ver o que é, ainda são coisas lá, gente, que aquela amiga mandou pra nós e ainda eu acho que falta mais uma caixinha pra poder chegar, aí depois que a gente comeu, eu vou abrir pra nós ver o que é. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here. e aí e aí e aí e aí e aí e aí agora 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 vou ensinar ela falar agora fogão fogão isso é muito chato ela falar fogão você ensinar ela falar fogão você tá vendo? não e água tomamos café gente vamos ver o que chegou aqui ansiosa que vai dar né você tá mastigando ainda abrindo o negócio né vamos ver ué ei Ana você é sortuda hein eu falei que era Ana ai eu queria muito ai Jesus chegou outra bíblia pra Ana ó acho que de coração é ela falou pra mim que mandou tinha comprado essa primeiro mas como não era como não era como não era como não era a tradução que ela queria ela comprou outra sabe então essa foi a primeira e demorou chegar vem aqui pro outro lado da us tá ruim a janela só não tem que mandar mais trocar de lugar né é recapitulando ela ela comprou duas essa bíblia pra Ana primeiro mas ai como ela comprou uma tradução diferente daquela que ela mandou pra gente ai ela comprou outra que foi aquela que chegou aquele dia que eu já mostrei pra vocês e chegou agora essa que foi comprada por primeira por quê? porque ela comprou esse livro ali pra mim ai gente não olha esse aqui olha o nome ó Joyce Meyer gente do céu ai como é te dá uma fotinho ai como gente esse livro aqui tava em falta daí demorou via a bíblia junto até que ela comprou por último veio veneno então olha aqui gente ai tô muito feliz é pelo que ela me falou tem mais coisas pra poder chegar conforme for chegando eu vou mostrando pra vocês mas ai tô muito feliz gente olha só o título do vídeo Joyce Meyer mentes tranquilas almas felizes tem uma vida a prova de conflitos com os benefícios de paz interior vou falar pra vocês gente depois que eu comecei a assistir os vídeos da Joyce Meyer ler frases alguma coisa dela eu vou falar pra vocês que mulher abençoada gente do céu olha assista ela coloca um vídeo todo dia de segunda a sexta só procurar no youtube esse nome aqui ó que você vai achar já é filmada maravilhosa gente tenho certeza que vocês vão amar é uma benção viu obrigada amiga um beijo mais uma vez muito obrigada por tudo que você tá mandando pra gente você tá mandando assim presentes maravilhosos que sem palavras pra tudo viu Deus abençoe que te dei em dobro tudo que você tá fazendo pela gente ai gente vocês não tem nem noção como eu tô feliz com esse livro meu Deus vocês não tem noção 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 a Joyce ela tem muitos livros sabe um dia eu quero comprar ainda gente olha um dia eu quero poder ter todos os livros dela se Deus quiser é uma mulher maravilhosa mas eu tenho até um vídeo dela pra poder assistir vou colocar na televisão ali já já e ai tô muito feliz não vejo a hora de começar a ler acho que vou começar a ler amanhã e hoje é domingão né por aqui é hoje não fomos na escola dominical porque a gente tava super cansado de ontem não deu nem tempo de ir no culto ontem também e o carro tá estragado né então vamos hoje a noite no culto hoje eu também vou lavar meu cabelo vou matizar ele lavar matizar depois vou mostrar pra vocês como vai ficar porque ele ficou meio amarelinho desculpa gente ele ficou meio amarelinho por causa da progressiva e depois é só matizar de novo que a cor volta né mas ai tô tô muito contente com o cabelo liso gente eu me encontrei eu amo cabelo liso mas é isso vamos assistir aqui alguma coisa depois fazer um almoço também e voltar a rotina de novo né porque é tão estranho quando a gente sai de casa tá lá se divertindo brincando e volta pra casa né parece que fica assim diferente mas graças a Deus por tudo foi muito bom foi um final de ano maravilhoso espero que vocês também tenham passado um final de ano muito abençoado viu que vocês tenham um ano repleto de paz de alegria de prosperidade da ajuda do Senhor em todos os momentos e todas as fases da sua vida tá bom gente nos momentos difíceis que ele sempre esteja aí te ajudando nos momentos felizes nunca vamos nos esquecer de ser grato e ser grato também nos momentos difíceis gente porque a gratidão gera milagres né então a gente tem que tentar todo dia exercitar a nossa fé que mesmo quando acontecer algo que a gente não gosta a gente fala Deus tem um propósito por trás disso e vai passar né Deus ele é maravilhoso sabe de todas as coisas tem a nossa vida assim ó na palma da mão dele esse tempinho tão tempinho de que tá querendo chover sabe assim o céu nem tanto mas tá ó meio que nublado assim um ventinho de chuva vamos ver o Joel tá aqui guardando as coisas dele tirando da bolsa as minhas aqui tem que ver aqui acho que não é só minha não é de todo mundo aqui tem que ver o que tá limpo o que não tá limpo mas como a gente ficou lavando roupa lá né todo dia assim praticamente então veio bem poucas roupas sujas cadê as camisas que o Kai te deu mostra aí mostra aí o que você tá escondendo aí menino oxe que que é isso o Kai deu duas camisas pra ele a gente tá linda oi Joel olha lá ele deu essa muito bonita essa camisa e uma outra que tá ali essa aí foi do ano passado que o Jonas deu as camisas tem essa tem outras também mas que serviu pra ele foi só essa aí do ano passado que te serviu foi né não essa aí foi eu que te dei não foi não essa aí foi pastor e a outra também e a outra foi eu que dei e aquela o ano passado o André deu umas pra trazer que serviu pra ele foi só aquela jeans que ele mostrou pra vocês aí o Kai deu aquela meio rosada esse ano e essa aqui também olha que linda joga aqui já pra mostrar um negócio ela é jeans mas ela tem tipo umas bolinhas também um negócio bem fininha bem bonita ela é jeans mas fininha bem linda vamos ver essas coisas aqui lavei meu cabelo gente hum já já tá chegando a hora da verdade como que esse cabelo vai ficar é porque a gente tem aquela segurança da progressiva assim só depois que a gente lava né não falando gente que meu primo ou qualquer outra pessoa que faça progressiva não faça bem é por causa de cada tipo de cabelo né o meu cabelo antigamente ele era difícil pra alisar viu tinha que ficar retocando direto mas as coisas mudou muito de sete anos atrás né que era de quando eu fazia progressiva então seja o que Deus quiser se Deus quiser vai ficar bom aí eu já matizei ele também eu tava falando esse matizador que o meu primo me deu que eu mostrei pra vocês no dia que a gente tava vindo embora acho que foi no vídeo anterior ele é bom mesmo ó porque o outro que a gente compra em mercado em farmácia a gente lava a mão e não fica roxo assim esse aqui deixa roxo até a mão tomara que aqui não fique então ele é bom demais e eu também fiz outra coisa que eu nem contei pra vocês ontem por causa que foi tanta correria ontem que aquele carro estragado lá e meu pai tava aqui né bebê o meu pai tava aqui gente agora há pouco daí eles foram olhar o carro né pra ver o que que poderia ter estragado daí não foi o câmbio nem nada disso não gente foi a tal da mucinete mucinética sei lá como que é que fala da roda lá que ela escapou o meu pai pediu pro Divaldo ligar o carro ali funcionar deles olhou por baixo daí isso que estragou tava dando uns estralinho eu nem sei se eu cheguei comentar com vocês daí o Divaldo falou assim é a mucinete mas demora a estragar demorou é nada estragou é rápido mas ainda bem que não é aquelas coisas muito caras sabe menos mal aí segunda-feira amanhã já dá pra ver isso então resumindo ontem foi tanta correria que aconteceu outra coisa que eu nem contei pra vocês por causa da correria enquanto a gente tava lá na tia do Divaldo né ele tentando arrumar mangueirinha pra gente poder vir embora e depois acontecer outra coisa quem viu o outro vídeo vai entender quem não viu corre lá aí quando a gente tava lá na tia dele gente eu tava conversando com ela daí ela tem esse secador aqui da época que ela fazia progressiva mas ela não faz mais progressiva no cabelo aí ela não tava mais usando tava lá e eu lembro que ela fazia progressiva aí eu perguntei falei nesse teu secador você não usa mais daí ela falou não uso não daí ela me vendeu gente ó esse aqui é da Taif ele é profissional sabe só tá sem o biquinho que daí ela vai procurar o biquinho lá pra mim daí outra hora eu pego mas ó ele pensa num secador quente mas muito quente então ele tá ótimo aí eu comprei dela pra poder secar o cabelo né porque quando a gente tem progressiva é bom ter secador das outras vezes quando eu fazia progressiva eu tinha um secador mas daí eu desisti da progressiva deixei o cabelo crescendo e fui cortando fui cortando aí eu peguei e vendi meu secador não tenho mais e eu só desisti gente da progressiva antigamente porque eu já contei aqui né que o meu cabelo ele quebrou tudo eu fiz progressiva durante seis anos consecutivos assim fiquei seis anos com o cabelo liso aí do nada ele começou a quebrar daí todo mundo os cabeleireiros meu primo também me explicou que é porque eles usavam relaxamento antigamente relaxamento e progressiva então relaxamento ele quebra mesmo ele acaba com o cabelo meu até demorou quebrar falaram já pra mim por causa de seis anos usando relaxamento mas agora dessas vezes não gente vai ser só progressiva mesmo então não vou por relaxamento nem nada pra não correr o risco de quebrar aí eu vou deixar aqui esse tempinho agindo vou dando uma ajeitada aqui na casa sabe só o basiquinho mesmo sem nada de mais porque hoje é domingo também amanhã a gente volta a todo vapor limpando a casa então só vou dando uma ajeitadinha e fazer um almoço aí depois eu mostro pra vocês o almoço e esse cabelo seco enxaguado né seco pra gente ver o que vai dar tenho fé em Deus vai ficar lindo outra coisa também que eu tava lembrando de falar pra vocês gente é que lá quando a gente tava lá em Sarandí na casa dos meus primos a gente fez duas lives né infelizmente as duas lives não ficou salva sabe mas foi bem legal a gente bateu os 15 mil na live antes de vir embora mas eu fiz uma também um dia a noite também não ficou salva mas foi incrível gente enquanto a gente esteve lá todos vocês inscritos novos que chegou enquanto a gente tava lá em Sarandí seja muito bem-vindo sabe vocês são bênção gente na minha vida eu sempre falo isso pra vocês né mas é verdade assim eu me sinto tão bem tendo vocês pra conversar tendo vocês pra interagir é muito bom mesmo que Deus abençoe vocês eu amo cada um de vocês que Deus abençoe muito a cada um voltei aqui gente lavei meu cabelo e sequei ele aí eu vim aqui fora mostrar pra vocês que é mais claro dá pra ver melhor ó é eu acho que eu deixei o matizador um pouquinho a mais daí ele ficou assim meio que mais escurinho sabe não ficou escuro escuro tá vendo ó mas ficou bom ó e eu vou falar uma coisa pra vocês gente nunca nunca eu as progressivas devem ter mudado também né nunca que eu alisei o meu cabelo assim fiz progressiva pra ele ficar lisinho assim de primeira ele sempre ficava cacheado aqui embaixo ó ondulado aqui embaixo ficava estranho aí sempre tinha que ficar retocando nos lugares onde não alisava agora dessa vez gente ele ficou todo lisinho olha só ficou todo lisinho todo 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 ó muito prático e rápido sabe porque a progressiva ela foi rápida ela ele lavou meu cabelo passou o produto daí escovou pranchou e tava pronto sabe daí eu lavei hoje tá assim ó nossa gente ficou muito bom muito bom mesmo agora como eu tenho a eu aqui eu só lavei e sequei não fiz chapinha não fiz nada 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 agora como eu tenho uma chapinha né ela não é das melhores mas esquenta dá pra mim pegar ela ligar quando eu quiser né e passar assim ó finalizar o cabelo pra dar algum formatinho se eu quiser né mas assim ó já tá perfeito já tá perfeito só secar já tá maravilhoso então como hoje eu vou na igreja e talvez eu ligue a chapinha só pra mim finalizar assim deixar o cabelinho um pouco o cabelo mais jogadinho pra um lado que eu quiser mas se eu quiser nem precisa finalizar já ficou maravilhoso ai gente tô tão feliz sério parece que eu ia ter segurança só depois que eu lavasse pra mim ver como ia ficar mas eu amei ficou incrível ficou muito bom muito bom mesmo é o que eu ia falar pra vocês um dia eu vou deixar ele secar sozinho só pra mim ver como fica mas não é bom né quando a gente tem progressivo é bom pode deixar secar sozinho mas é bom secar ele né mas amei gente tô apaixonada gostei muito mesmo agora só esperar essa raiz crescer aqui pra retocar a progressiva né mas a gente deixa crescer um tantinho ai as luzes eu não sei quando eu vou retocar de novo não vou ver porque as luzes também fica bonito né eu vou falar bem a verdade pra vocês quando eu faço assim de primeira eu acho um pouco estranho eu gosto assim da raiz um pouco crescida nas luzes sabe eu acho bom mas é isso gente ficou assim queria mostrar pra vocês então você que é de Sarandi de Maringá da região ai Paissandu e quiser ó fazer uma progressiva marca lá com meu primo gente que eu tenho certeza que vocês vão gostar e um preço maravilhoso vão lá corre lá que eu tenho certeza que vocês vão amar vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram dele pra vocês falar com ele tá bom e eu ia falar pra vocês esqueci a única coisa que eu fiz aqui gente depois que eu terminei foi pegar um pouquinho de olhinho esfregar bem na mão e passar nele sabe pra tirar um pouquinho os cabelinhos que fica arrepiadinho almoço pronto gente vamos comer eu cozinhei uma costela aqui um arrozinho e feijão é pra amanhã então estamos aqui almoçando a outra com creme e sacola na cabeça eita hidratação tá hidratando o cabelo você tá precisando da hidratação também né Maria olha lá gente não chacoalhe não você quer cabelo não tô comido menina vamos comer aqui terminamos de almoçar aqui gente agora vamos descansar ficar ali sem fazer nada que a noite a gente vai na igreja né vamos de a pé mas amanhã se Deus quiser a gente já tenta resolver esse negócio do carro e amanhã o Divaldo já volto trabalhar também tão rápido passa né meu Deus do céu mas é isso gente então espero muito que vocês tenham gostado de ter nos acompanhado aí um pouquinho nesse domingo deixe seu like se inscreva você quem ainda não é inscrito e compartilhe com os amigos e com as famílias um super beijo que Deus abençoe grandemente sua vida e sua família e que vocês tenham uma ótima e abençoada semana em nome de Jesus tchau tchau e até o próximo vídeo e aí